Essa aqui não é amplificada, só deixando claro que ela é normalzinha mesmo, mas que as amplificadas é do mesmo jeito. Você sabia que você pode fazer gravação com a sua placa MP3, né? E essas placas tem microfone? Se você não sabe, vamos mostrar pra vocês aqui nesse vídeo aqui. Eu sou Ray Lansfão e agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. E comenta aqui se você sabia ou não. Eu não sabia, né? Eu vi algum vídeo e digo, não, eu tenho prazer pro pessoal aqui do canal aqui. Como a placa MP3, ela faz essas duas funções a mais, né? No caso, ela tem um microfonezinho dentro dela, acho que não é tão legal, né? O microfone, né? Mas... E também tem a questão de gravar a rádio, né? Ela grava. Eu não sabia, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática. Fica até o final do vídeo e, sem enrolação, vamos lá pra esse conteúdo aí. Se inscreve no canal, viu? Não se esqueça. Então, gente, aqui é a placa normal, né? Ela é sem amplificador, né? Eu acho que as com amplificador também tem, que o vídeo lá do cara é antigo. Se eu lembrar, eu vou deixar até na descrição aqui do vídeo. Ela tem esse microfonezinho, né? Aqui, gente, tá vendo aqui, ó? Esse bem, aqui, esse redondinho aqui, no caso. Esse aqui, quando você bota no Bluetooth, ele, no caso, você atende a ligação com ele, ó. Tá vendo aqui esse microfone? Eu acho que não é tão legal, não. Não vou mentir pra você. Eu acho que não é legal, não. Até, independente do celular, não grava legal. Mas ele fica aqui, o microfonezinho aqui, ó. Vem aqui, ó. Tem uns que vem aqui, fica aqui nas placas antigas, mas ele aqui. Essa placa aqui é da marca KBOOT, né? E essa marca aqui, ó, KBOOT, viu? Mas eu acho que todas vêm assim, né? Testa aí na sua plaquinha, vê se faz isso ou não. Então, vamos mostrar pra vocês a função aqui, que eu falei pra vocês que ela grava, né? No caso, essa placa aqui, né? Se você quiser adquirir, eu vou deixar aqui até no link da descrição. Se você quiser adquirir, eu comprei no Mercado Livre. Mas se quiser ajudar o canal, compra na Amazon. Vou deixar aqui o link aqui embaixo nos comentários, viu? No caso, ela tem auxiliar, você pode ligar o seu notebook, né? Pode usar aquele cabinho P2, né? Se eu não me engano. Você pode ligar o notebook. Aqui tem cartão de memória, né? Aqueles cartãozinhos de celular. E aqui tem o USB, né? E tem a rádio também. E tem... É, isso mesmo. Só isso mesmo. Mas tem muita coisa, meu amigo. Por isso que as plaquinhas é respeitada nesse sentido, que tem muita coisa dentro dela. Nesse aqui, né? Só isso aqui. Essa aqui não é amplificada, só deixando claro, que ela é normalzinha mesmo. Mas que as amplificadas é do mesmo jeito. Eu não vi esse microfonezinho que eu tenho amplificado aqui. Eu não vi esse microfonezinho nela. Eu vou mentir pra você. Eu vi nessa aqui. Né? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui a função. E com passo a passo também. Esse é um vídeo completo aí. Tem vídeos aqui no canal que eu ensino como é que faz a ligação, né? Se você só olhar pra... Aqui no fundo dela, você olha aqui, ó. São quatro fios, né? Que vocês estão vendo aqui. Esse vermelho é da rádio, ó. Antena. Aí, LG, GND e ROM, né? RO. No caso, esse GND, até eu fiz um cabo aqui pra ele, ó. Que eu liguei até aqui. Tem uma gambiarzinha aqui, ó. Mostrando pra vocês que tem uma gambiarzinha aqui, mas dá certo, tá? Separa no fio, fica legal. No caso, esse LG, né? Que é esse segundo aqui de cima, ó. E esse RO, que é o de baixo aqui. É no caso essas duas pontas aqui de fora, né? É, tem unha suja, meu Deus do céu. Eu tenho que cortar essa unha. Ah, aqui agora. É, aí, RO, né? Que é essa pontinha aqui de fora. E LG, né? E essa de dentro aqui, tá vendo essa de dentro daqui? É que você vai ligar os dois fios, o mesmo, nesse GND, né? No caso, esse segundo, terceiro aqui, de cima pra baixo. Esse terceiro. E é o mesmo cabo que é aqui, nessa ruela aqui e aqui, viu? Deixou bem claro como é que faz a ligação. Eu fiz até coisa. Aqui é o fio negativo, positivo, né? Que já vem com esse vermelhinho aqui, viu? Então, vamos lá. É mostrar pra vocês aqui como é que grava na rádio, né? Ó, gente. Tá aqui a placa. E eu cortei as unhas, viu? Cortei as unhas que eu não aguentei nada. É os batidores, né? No caso, gente. Aqui tá no... Eu vou botar aqui no pendrive, né? Você tem que ter um pendrive pra fazer isso. Quem comprou uma placa MP3, você tem condição de comprar um pendrive, né? Vou botar aqui a musa, aqui, ó. Então, o que é que você vai fazer pra gravar? Você vai botar na rádio, ó. Bota no mode. É... Aqui bluetooth. Aqui na rádio, né? Vou botar aqui na outra rádio aqui. Ó, não sei se vocês dão pra ver aí. O cara tá falando, né? No caso. Então, pra gravar a sua rádio, por exemplo, você quer gravar, você aperta no mode aqui e deixa apertado, ó. Eu vou apertar aqui. Deixa apertado, ó. Deixa apertado. Ó, o rack. Ele vai começar a gravar, ó. E vai começar a dizer o tempo ainda, ó. Aí, no caso, a gente tá gravando a rádio, entendeu? Só a rádio. Faz essa opção. Ó. Certo? Aí, quando você quiser terminar a gravação, aí você aperta aqui no mode. Só uma vez, ó. Deixa apertado, ó. Aí ele vai reproduzir a gravação, ó. Já foi pro pendrive. Ó. Tá vendo aí, gente? Então, essa função é o que faz. Aí você quiser voltar pra rádio de novo. Você aperta uma vez aqui. Aqui foi pro USB. Bluetooth. E aqui foi pra rádio de novo, viu, gente? Deixando bem claro como é que faz. No caso, eu vou fazer mais uma vez, ó. Você bota na rádio o que você quer. Você quer gravar alguma coisa na rádio. Você bota na rádio. Você aperta aqui no mode. Deixa apertado, ó. Aí ele vai começar o rack. Vai começar a gravar, ó. Certo? Aí você quiser terminar a gravação. Você aperta uma vez aqui. E ele já vai reproduzir o que foi gravado. Tá entendendo? Se você quiser gravar. Eu não sabia dessa função. Não vou mentir pra vocês. Não sabia nada disso. Aqui nessa plaquinha. Vou apertar uma vez aqui, ó. Vamos entrar no USB. Pra você passar a pasta, né? Vou botar a tela aqui, ó. Pra você passar a pasta, né? Pelo menos nessa plaquinha que é boot. Aí você aperta duas vezes aqui, ó. Pra passar a música. Aperta aqui, ó. Se quiser voltar a pasta, você aperta duas vezes aqui. Se quiser passar a pasta, você volta aqui, ó. Aí eu vou apertar aqui pra passar a música duas vezes, ó. Uma, duas. Ó. F9. Apertar duas vezes de novo. F10. Aqui no caso passa a pasta. Apertando duas vezes. Indo ou voltando, né? Pra passar a música, é só você apertar normal aqui, ó. Mas pra passar a pasta, é só apertar duas vezes aqui, ó. Uma, duas. Aí apertar F. Aí aparece F. E vai mudar a pasta, viu? Deixando bem claro como é que faz essas funções aí. Mostrando aqui pra vocês minha gambiarra. Ó, gente. Eu fiz uma bancadinha aqui. Pensa na gambiarra, meu amigo. Foi me testar, né? Quando eu quero testar as caixas. Tá vendo aqui a caixa? Eu posso botar duas caixas. Eu botei em bridge, né? A ligação aqui, ó. Tá aqui pra vocês a gambiarra. Aqui eu só botei numa taba, viu? Não se preocupe que aqui é gambiarra da gambiarra. Vamos fazer vídeos. Aqui tem um mod de 400ms da Tarampus, né? Eu busquei, eu liguei em bridge. Liguei em bridge. Eu positivo. Positivo, negativo, negativo. Que a réplode dos alto-falanças. Aqui tem um processador quando eu vou fazer vídeos. Acho que nem precisa processador num sistema pequeno desse aqui. Aqui tem a placa MP3, como vocês sabem. Aqui eu puxei da fonte pra me testar outra coisa. Se eu quiser ligar outra coisa, eu faço, né? Tipo uma bancada. Aqui tem um botão de desligar, né? Sistema, ó. Eu desligo o remote do modo e desligo o remote aqui do processador. Eu desligo aqui. Aí eu ligo de novo. Mostrando pra vocês o que eu fiz aqui. Aqui quando eu quero fazer corte, fazer vídeos, eu faço, né? Liguei só dois canais. Aqui, ó. E aqui pensa na gambiarra, amiga. Aqui é da gambiarra da gambiarra. Ah, que nojo. Aí, gente. Aqui é gambiarra, minha amiga. E uma fonte chaveada, né? Que eu até comprei. Eu tinha uma de 20, comprei uma de 50. Botei aqui hoje. E tá aí, ó. O bridge. Eu comprei esses adaptadores aqui, ó. Tá ligado o alto-falante. Se eu quiser ligar outro alto-falante, né? Que eu tenho duas caixas. Depois eu quero botar ela. Ali é a outra caixa. Aí eu boto nessa outra saída aqui. Tá vendo aqui? Essa outra aqui. Tá ligada só nessa. Esse alto-falante. Mostrando aí pra vocês as minhas gambiarras. E assim dá certo. E pra... Quando eu quiser testar com algum LED, alguma coisa, eu ligo aqui, né? Adaptadores aqui. Ó. Certo? Fiquem com Deus aí. Que Deus abençoe e ilumine todos, né? E seja um ano repleto de coisas maravilhosas, boas. E espero ter ajudado. E até o próximo vídeo, hein? Se você sabia disso, deixe seu comentário, né? Olha o meu microfone aqui. Se você sabia disso, deixe seu comentário, viu? Eu sou a Elanson e agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. Chama e quebra. Quebre 10, quer dizer...